Olá, boa tarde, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Olha onde eu estou, vim aqui no viveiro comprar algumas flores aqui para levar para vocês E essa lindeza aqui, gente, é a LM878, consegui um desconto nela para poder vender esse lote aqui para vocês, olha que linda que está, estão todas grandes Olha que maravilhosa, é um vermelho bem intenso com essa bordinha branca, está vendo? Linda, 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 LM878 E aí, o que vocês acharam? Vai aproveitar o desconto? Desconto muito bom, viu gente? Aproveitem, olha, ela dá bastante flor assim de buquezinho, está vendo? Todas elas, os caldex grandes, olha, tem umas que estão com os galhos bem compridos já Mesmo que eu vou levar algumas agora e vender tudo e vocês fizerem os pedidos, eu volto aqui para buscar mais dela, tá? Para aproveitar o desconto Linda, né? Eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou mostrar mais algumas flores para vocês Olha a cristata que está ali atrás, que linda, olha, olha esse buque Linda, 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 cristata é assim, gente, olha, dá esse buquezinho aqui, esse monte de flor Está vendo que linda? Então vamos lá, eu vou mostrar mais flores aqui para vocês Vou no outro lote mostrar mais para vocês Olha, essa lindeza aqui é a Coca-Cola Olha que linda que ela é, gente, bem escura, bem forte A cor bem vibrante, olha o vermelho com preto, essa mistura é muito linda E ela é uma flor dobrada, às vezes abre dobrada, às vezes abre tripla A Coca-Cola é assim, não vou conseguir abrir essa aqui, eu estou com medo de machucar Mas ela é linda, olha, e o lote está lindo, está bem bonito, cheio de botões Quem ainda não tem a Coca-Cola, gente, vale a pena ter, tá? Olha que linda que é Coca-Cola Olha, esse é o lote da Barcelona, gente A Barcelona está quase acabando, olha Quem ainda não comprou, aproveita Todas elas estão com botão, olha, está vendo que lindo que estão os botões? Eu já peguei aqui algumas e está ficando poucas aqui, olha Quem ainda não comprou, não espere, não deixe acabar, tá bom? Barcelona Ó, aqui é uma mistura de cores, eu vim aqui nas matrizes de corte dele Para poder achar flores para mostrar para vocês, tá? Essa aqui, ó, é a NR12 dobrada Olha que linda que ela é, a NR12 dobrada, gente É muito linda Ela parece uma pétala de seda Sabe aquela flor de seda? Flor de cera, né? Que chama flor de maio As pétalas dela parecem muito aquelas florzinhas de cera Olha que linda que é A NR12, tá? Olha, ali tem a... É que não dá para chegar lá Mas ali tem a mandala, ó Está bem bonita a mandala Tem um lote aqui de... Coca-Cola Olha mais uma Coca-Cola aqui, que linda, ó Coca-Cola está linda Aqui é a amarela, a 217 Olha que linda que está a amarela Linda, linda, linda Tem bastante... Aqui é a Popcorn Que cor linda, né? A Popcorn ali tem uma Simone Olha a Simone, que linda Simone dá bastante flor também, ó Linda, linda, linda Eu vou dar a volta aqui E já mostro para vocês do lado de lá Branca, tripla Está linda Tem uma aqui, ó Chapadense Olha a Chapadense dele Essa é a flor da Chapadense, gente Olha que linda Linda, linda, linda Eu sou apaixonada nessa cor, gente É uma... É a bordinha bem lisa E riscadinha só por dentro Linda, né? Ó, aqui a Aruru Vocês já conhecem bem a Aruru, né? Que eu mostro... Quase todo o meu vídeo eu mostro a Aruru Aqui é uma Aruru dele aqui A Aruru A Chapadense Olha que linda a Chapadense Chapadense eu estou levando mais aí também Porque tinha acabado Olha que linda Chapadense A Purple Like Vamos localizar mais aqui Ai, gente A Charigan Olha que linda que é a Charigan Charigan nova, ó Olha que linda que é Está vendo aqui as cores? É linda, linda, linda Essa mistura de cores Da Indonésia nova, né? Muito linda, né? Charigan Linda, linda, linda Deixa eu achar mais aqui Tem ali aí 38 Aqui está ali o pessoal filmando também Carolzinha Ela vai brigar comigo Deixa eu ver Ah, cheguei aqui, ó Na HU21 Que é a Mandala Ó, essa aqui é a HU21 Olha a Mandala Que linda que ela é, gente Essa é a Mandala, ó Linda, né? Maravilhosa É bem amarelinha a cor dela Com essa mistura das bordas No pink Com vermelho Fica muito linda Linda, linda, linda Aqui tem a Magician Magician é a garotinha do momento Aqui pra mim, né? Porque eu não tinha ela Olha que linda Magician Linda, linda, linda Magician Mandala Oi Cheguei aqui agora Com elas Aí nós estamos aqui Separando por cor Reorganizando, né? As cores O que a gente trouxe Qual a quantidade Aí nós estamos aqui, ó Separando tudo Algumas já trouxe aqui Pra prateleira Já tá aqui A da promoção Tem aqui, ó A Barcelona Fida Mãe Estão todas aqui Já separadas A Maresia Olha que lindeza Correria Mas é legal, gente Eu gosto muito Magician Olha que linda Que tá Aqui também Nós já colocamos Algumas pra cá Tá tudo separado A Carol tá trazendo mais Lá da frente Eu vim filmar logo Porque agora Já vai começar A escurecer aqui Então eu quero mostrar Tô procurando aqui Eu quero mostrar uma flor Aqui Olha que linda Que tá Olha isso, gente Linda, linda, linda Olha que flor linda E a planta também Tá muito bonita Tá bem grande Caldex bem grande Essas duas aqui É da mesma cor TW058 Eu já mostrei a minha matriz Outro dia Teve bastante gente querendo Então tá aqui, ó Trouxe pra vocês TW058 Trouxe aí a Coral Prince Que é aquela amarela Bem forte O pessoal pediu Branca de neve A Skol chegou Mas tinha pouca Capixaba também Chegou Mas tinha pouca Quero mostrar Essa aqui também, ó Vocês lembram das matrizes Da Eugião? Tem bastante gente Que tava querendo comprar Mas tem a gente Que não tinha dinheiro Pra poder comprar matriz Não dava pra investir Em matriz Então tava pedindo Pra eu trazer Tamanho comercial Então tá aqui, ó Trouxe aqui Tamanho comercial Tá com bastante galho Ó, tá bem bonita Caldex grandão Tá vendo? E o Gião, ó Três e o Gião Tamanho comercial Quem aí tava Querendo Tava esperando chegar aí Fui lá conseguir Achei As e o Gião Tá bom? E o Gião Vitória A Vitória também Consegui achar Faz tempo que eu tava Atrás dela Peguei agora Tá, gente? É, deixa eu lembrar Que mais aqui É, a Acaxi Chegou mais Da Acaxi Tá até um tamanho Um galho legal Agora não tá tão pequena Como antes Já deu o tempo De crescer, né? A Acaxi A preta A preta Bem pretinha Bem pretinha mesmo Ó A preta Mais preta Que eu já vi Ó Chegou mais Da preta Tá? Você aí que tava Esperando chegar Porque tinha acabado Ó Preta 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 Mesmo Bem pretinha Chegou mais E aí nós vamos Reorganizar tudo aqui Separar A quantidade Ó Aqui tem mais uma Cestinha pra separar Aqui é de uma cliente Que já tá separada E aí, ó Céu estrelado Chegou mais também Que tinha acabado E aí Nós vamos agora Né, Carolzinha Fazer aqui A separação Que é pedido A separação Atender aí As mensagens Do WhatsApp Coca-Cola Tá? Que eu mostrei pra vocês Eu trouxe bastante também Então não deixa Pra última hora Viu, gente? Não deixa pra depois Eu não consigo Trazer grande Quantidade Tá? Mas mesmo assim Se caso vier acabar Você faz o pedido Deixa tudo separadinho E eu busco mais Lá pra vocês Tá bom? Então é isso, gente Eu vou terminar De organizar aqui Vou correr lá Pro WhatsApp Pra responder vocês E tô Disponível aí Pra tirar todas As dúvidas Que vocês tenham Tá bom? É isso, gente Beijo no coração De todos vocês Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Diferente de hoje Beijinho Tchau 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 Tchau